O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, falou ontem no Jornal da Onda com Edgar Rodrigues sobre vários assuntos de interesse da população piuiense, como as obras que estão sendo realizadas e algumas novidades na área da saúde. Nós temos uma atuação em frente de obras em vários canteiros de obras realmente, em vários setores administrativos. Especificamente na área da saúde, nós estamos fazendo um novo posto de saúde, uma nova equipe do Joaquim Terra, ali na Rua João Leite, no bairro Jardim Santo Antônio. Nós estamos também investindo em mais uma equipe de saúde, de estratégia de saúde da família, que irá ser inaugurada no próximo ano ali no Nova Piuí, dando mais atenção primária à saúde da população das pessoas que moram em Piuí. E outras obras também relacionadas com o setor de transporte, iremos iniciar a construção de uma nova escola no nosso município, reforma da nossa Feira Livre. E o que eu pretendo, nesse ano que irá se iniciar, é dar conclusão, continuidade e concluir essas obras que tiveram início nesse primeiro ano de gestão. Prefeito, em relação à saúde ainda, tem um projeto que vai ser votado hoje na Câmara. Projeto, uma votação de urgência. É um rateio que está sendo feito com os municípios para a compra de um equipamento de hemodiálise para a Santa Casa. Explica melhor para nós. Sim, na verdade foi uma ação conjunta da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, na pessoa da diretora que a manda, juntamente com todos os prefeitos da região, que fazem parte da micro região de saúde no qual a sede é Piuí, e nós fizemos um contrato de rateio por número de habitantes. Piuí vai desembolsar em torno de R$ 28 mil, as outras prefeituras proporcionalmente ao número de habitantes das suas cidades, iremos estar custeando esse novo aparelho de hemodiálise para a nossa Santa Casa. Nós temos ali um aparelho de hemodiálise, que serve para os casos de urgência, e esse novo aparelho também para dar esse suporte de urgência. Quando o paciente, Edgar, precisa de um tratamento de hemodiálise contínuo, aí a nossa referência continua sendo a cidade de Passos. Paulo César Vaz também confirmou a realização do Carnaval 2022. Sim, no nosso Departamento de Cultura e Turismo, nós estamos sim pensando em realizar o Carnaval na nossa cidade. Até o momento, hoje, dia 22 de novembro, eu não tenho ainda a informação de quais artistas e como é que será a programação do nosso Carnaval. Mas é uma data que, a princípio, nós não queremos deixá-la passar em branco novamente, como foi no período mais intenso da pandemia. E, conforme eu te adiantei também aqui nas conversas de bastidores, eu tenho um sonho em trazer para a nossa cidade um festival gastronômico, um evento totalmente diferente de festas agropecuárias, diferente do Carnaval, que já é uma festa mais sedimentada, mais concretizada, estando no calendário nacional. Eu tenho a intenção, logicamente, dependendo de dotações orçamentárias, de dias que isso possa ser feito, de trazer aqui para a Piuí um festival gastronômico. E, sim, com os nossos produtos típicos, o queijo, a nossa cachaça, a nossa culinária, a gastronomia típica aqui da nossa região, e expor isso para todos os turistas de Minas Gerais e, quem sabe, também a nível nacional. O Brasil atravessa um momento de alta na inflação. O prefeito comentou como que este problema afeta a administração pública. O principal de tudo são os serviços essenciais, eles não podem parar. Folha de pagamento dos funcionários, os direitos adquiridos de todos os funcionários da prefeitura, os nossos serviços de saúde, serviços de educação, dentre outros serviços básicos e essenciais. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos ter cautela em fazer essas programações. Como você mesmo disse, a situação pior que nós possamos enfrentar é o que está acontecendo no momento no Brasil, que é a inflação. Que é quando nós, quando eu, quando o senhor, todas as pessoas que estão escutando o jornal da Ondoeste, nós perdemos o nosso poder de compra. E na prefeitura não é diferente. Em janeiro nós pagávamos um preço X no litro de combustível, de gasolina. Hoje nós pagamos X mais alguma coisa. E os reajustes, eles são frequentes. Por quê? Porque a inflação está presente. Então é preciso nós termos cautela e dimensionar a nossa receita com os nossos gastos essenciais e logicamente a sobra fazer os investimentos que a população tanto espera e nas mais diversas áreas, dentre elas a área de cultura, a área de lazer, que também é importante. Sobre as melhorias na rua Severo Veloso, Paulo Vaz comentou que já tem data marcada para a licitação. Então no dia 15 de dezembro irá acontecer a licitação para nós estarmos dando início, né? Depender de quem vai ser o vencedor da licitação, logicamente conferência de documentos, depois a ordem de serviço para a execução das melhorias da rua Severo Veloso. Primeira coisa que será feita, a drenagem cluvial por completo. Só para as pessoas se localizarem, vai pegar desde a avenida do clube, onde termina a Severo Veloso, até no galpão da JDR. Então obra muito grande, muito extensa, já que era que aproveitar a audiência do Andoeste e falar para as pessoas que moram, que transitam naquela localidade, que irá ter muitos transtornos, porque obra de drenagem cluvial causa realmente transtornos, mas que no final dessa obra os benefícios serão imensos. Uma via totalmente renovada, com drenagem cluvial adequada, e aí sim você pode colocar um asfalto, tendo a garantia que aquele asfalto, que aquele investimento, ele se perdurará por vários anos. Para encerrar, o prefeito falou sobre os investimentos na educação. Nós sentimos as necessidades de que aulas online, no período de pandemia isso virou uma realidade, e continua ainda aulas de reforço online, material necessário para que as professoras possam desempenhar melhor a sua função. Então nós estamos investindo em tecnologia para o nosso setor de educação. E digo mais, nós estamos fazendo além da questão da tecnologia. Foi publicado, por exemplo, um edital, neste final de semana na prefeitura de Piuí, nós iremos fazer a aquisição de cinco ônibus escolares de 45 lugares para a zona rural, mais duas vans para o setor de educação, e conseguir também, com o deputado Zé Guilherme, que é de BH, e representa aqui a nossa região, R$ 1.441.000.000 para aquisição de novos ônibus também, renovando a nossa frota de ônibus escolares. R$ 1.441.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.